E hoje eu estou aqui de cara limpa, de cara lavada, aqui na humildade aparecendo pra vocês pra trazer os lançamentos que deram certo pra minha pele oleosa. Se você me acompanha aqui, já é minha seguidora, sabe do rolê da minha pele, que a minha pele é oleosa, acneica, tem poros abertos, tem cicatrizes de acne, eu sempre mostro pra vocês aqui o meu tipo de pele. Então eu tenho uma pele cheia das particularidades, e não é aí todo tipo de base, de corretivo, que dá certo pra esse tipo de pele. E vocês sempre me perguntam dos seus favoritos, Marcia, o que você gosta mais da sua pele oleosa? Hoje vocês vão saber cada um produto que ganhou meu coração, e vamos fazer uma make com a pele maravilhosa juntas. E se você gosta desse conteúdo, já deixa aquele like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. E vamos lá comigo pro vídeo fazer essa make com esses lançamentos que deram certo pra minha pele oleosa. Vem comigo. Oi, minhas lindas. Gente, eu tô aqui sem absolutamente nada. Como eu apareço de vez em quando aqui pra vocês, só que a minha pele, ela hoje, ela tá naqueles dias, sabe assim, que ela tá rebelde. Já acordei com uma amiga aqui no meio da minha cara, com outra aqui no nariz. Agora tinha que ser no nariz, né? Tinha que ser no nariz. Tem outra aqui que ela vem também nascendo, estamos aí com todo esse rolê na pele agora. Eu não sei quanto tempo que a Bruna Tavares lançou esse produtinho aqui, a Hidra Prime, mas eu comprei faz pouco tempo pra testar e eu tô gostando demais dele. O nome já diz tudo, né? Ele é o Hidratante 1 Prime. Eu vou passar aqui já junto com vocês pra gente começar. O que eu gosto nele é que realmente ele dá aquela sensação de hidratação, mas bem levinha na pele. Não fica aquela coisa melequenta, sabe? Aquela sensação que tá muito hidratada e depois já vai dando uma sensação de pele oleosa. Não, ele é leve, leve, leve. Só que não é aquele Sprime que vai ajudar a fechar os poros. Ele não é essa pegada. Ele é um Prime mais hidratantezinho. Ajuda na durabilidade da maquiagem e dá aquela hidratada leve na pele. Como eu faço skin care todos os dias e cuido, sempre hidrato, eu gosto de usar esse tipo de hidratante levinho assim na pré-making. Gente, é muito importante você hidratar a sua pele todos os dias com hidratante específico pra controlar essa oleosidade da pele. E caso você vá fazer essa make para o dia, você passa protetor solar depois do hidratante. De protetor solar, eu indico esse aqui da Avene. Eu gosto muito dele. Esse aqui é com cor, mas tem o sem cor também, que eu prefiro sem cor quando eu vou fazer maquiagem. Hoje eu não vou usar protetor solar, mas se você for usar essa maquiagem durante o dia, não dispense o uso do protetor solar. Já vamos pro próximo passo, que é a base. O que eu gostei desse produto foi isso, gente. A praticidade. Já tem dois em um aqui, então a gente já vai pra base. Vou falar dos últimos lançamentos de base que eu acabei de testar aqui no canal. Essa base da Alissa Laza e essa aqui da Vizela são bases que eu gostei muito do acabamento. Elas são muito boas, mas elas são pegadas mais cremosas. Elas são essa base pra ser mais fluida, mais cremosinha. Então são bases que precisam ser seladas na pele oleosa. Eu gosto de selar, gente, todo tipo de base. Até aquelas mates, como eu vou mostrar pra vocês que eu escolhi essa da Dalla pra usar hoje. Mas a selagem é diferente. Essa daqui você precisa de mais pó, de mais produto. Pelo menos na minha pele oleosa eu tenho que fazer aquela técnica bake, que bota bastante pó, pra poder dar uma segurada legal na oleosidade. Não quer dizer que as bases sejam ruins. Elas são outra proposta. Mas a minha queridinha, gente, que dá pra perceber porque eu vou mostrar pra vocês, olha isso. Está acabando, pra vocês terem noção. Quando eu estou acabando com um produto desse jeito, com um monte de base que eu tenho aqui, é porque realmente eu amei. É uma base que eu estou usando muito. Eu uso pra gravar vídeo. Ela fica bonita no vídeo. Ela fica bonita pessoalmente. E ela dá uma segurada na oleosidade. E talvez se a sua pele não for tão oleosa, ela nem necessite ser selada. Porque ela é sequinha. Eu vou passando aqui pra mostrar pra vocês. Ela é uma base de cobertura alta. Uma base densa. E eu sempre estou batendo aqui na tecla que bases densas. Ela acaba evidenciando mais a textura da minha pele. As minhas linhas de expressões que eu tenho, marquinhas de acne. Sendo que essa... Vou pegar uma esponjinha e vou dando batidinhas, fazendo a aplicação dessa forma que eu faço natural mesmo. Só dando batidinhas, sem arrastar o produto. E essa base, gente, ela não deixa esse efeito que eu não gosto na pele muito esturricado. Ela é densa, mas ela consegue ter uma espalhabilidade muito boa. Esse tanto que eu coloquei aqui no rosto, eu passo só essa camada. Eu não passo muito produto. Eu não gosto dela no meu rosto duas camadas. Ela é uma base densa, mas que me surpreendeu. Porque ela não ficou craquelando e não ficou acumulando nas marquinhas de acne. Terminei aqui a aplicação da base. Gente, olha como ela é sequinha. Ela deixa um acabamento uniforme. Eu fiz uma camada fina. Porque a forma que você passa os produtos também diz o acabamento. Você vai ficar mais oleosa ou não. Não vai colocando muita camada de produtos grossos. Então muita base, muito pó e muito blush, sabe? Vai fazendo várias camadas e no final vai ficar tudo muito grosso. E tende a acumular. Tem alguns corretivos aqui pra falar pra vocês que eu gosto. Mas cada um do seu jeito de usar. Corretivo da Boca Rosa, Bruna Tavares e esse aqui da Ruby Rose. São corretivos densos com a cobertura alta. E eles acumulam nas minhas linhas de expressões. Todos três acumulam. Então a forma que eu uso eles é com diluidor. Uso também com esse Oyshine aqui da Thalita Barrichello. Ele é ótimo pra diluir produto. Mas aí veio esse aqui maravilhoso da Visela. Que tem uma textura muito leve. Mas ele tem uma cobertura muito boa. Então é tudo que a gente quer, né? Uma coisa que deixa leve, mas tem a cobertura. E a forma também de passar é você ser estratégica. Pontos estratégicos. Aqui no início do olho. Aqui no finalzinho. E aí eu faço um pouquinho aqui no nariz. Testa. Pouco produto. Tá vendo a quantidade, gente? Não vai encher. E aqui no queixo? Esponjinha dando batidinhas pra espalhar todo esse produto. Vocês percebem que ele não é tão mais claro que o tom da minha pele? Se você quiser vir depois com o corretivo um pouquinho. Só pra dar um iluminado ao corretivo mais claro. Você pode vir também. Mas tem que ser pouca quantidade. Eu vou colocar um pouquinho desse da Bruna Tavares aqui no dorso da mão. E um pinguinho do Oyshine. Eu não uso ele sem esse Oyshine, gente. Porque realmente ele dá uma acumulada legal nas minhas linhas de expressões. Vou misturar aqui no dorso da mão mesmo. E dou só uma batidinha leve aqui, ó. Porque ele vai dar mais uma cobertura. E vai dar uma iluminada bonito. Porque o outro corretivo a gente usou quase da cor da pele. Que foi pra uniformizar. Então aqui temos cobertura e iluminação. Sem ficar pesado. De blush eu tenho alguns blushes cremosos aqui que lançaram. E a gente testou aqui no canal. E eu vou mostrar pra vocês a diferença deles. Por exemplo, esse aqui da Larissa Manoela. Ele é mais cremosinho. Eu vou colocar aqui no dorso da mão. Pra vocês vão conseguir ver melhor. Então olha só. Como ele é bem cremoso. Ele é um blush mais levinho. Dá pra você ver que tem um brilhozinho glow. Esse aqui da Sete Belo. Que ele tem um cheirinho delicioso de bala. Ele é da Candice Berenice. E ele é mais sequinho. Vou pegar aqui pra mostrar. Olha como ele é mais sequinho. Ele demora até pra vir mais do que o da Larissa Manoela. Bem pigmentado. Mas ele é bem... Vocês percebem? Já dá pra ver. Que ele é bem sequinho. A diferença de um pro outro. E esse aqui da Evelyn Reg. Ele também é cremosinho. Mas ainda chega a ser menos que o da Larissa Manoela. Olha só. Super pigmentado. Mas vocês sentem. Esse aqui é cremoso. Esse aqui mais cremosinho. Esse aqui é mais sequinho. Mas se a sua pele é oleosa. Caso você quer um blush que seja cremoso. Mas seja assim nessa pegada mais sequinho. Esse daqui é o mais sequinho dos três. Vou pegar com o pincelzinho W102 da Macrylan. Eu pego diretamente aqui no pincel. E vou dando batidinhas aqui, ó. Cuidado que ele é bem pigmentado. Então vai construindo. Pra não ficar aquele negócio assim patati patatá. O produto cremoso, gente. Tanto o blush quanto o iluminador. Você passar antes assim de selar a pele. Faz com que a maquiagem dure mais tempo. E outra dica é que blush cremoso fica muito mais bonito o acabamento na pele com textura. Se a sua pele tem textura, testa. Nossa, se a sua pele tem textura, testa. Se a sua pele tem textura, usa um blush cremoso. Depois você me conta aí que você vai ficar viciada. Porque olha, é um caminho sem volta, gente. Sério. Eu volto com a esponjinha. A esponjinha mesmo que eu passei os produtos. O corretivo e o pó. E dou só um acabamento aqui, ó. Pra tirar as marcações. Agora eu vou me selar essa pele. Gente, mesmo eu usando uma base que seja mate, eu selo minha pele. Porque ela é extremamente oleosa na zona T. Se eu não selar, pode ser qualquer base. Ela vai ficar daqui a algumas horinhas aquela coisa assim a ponto de fritar uma coxinha. Então assim, tem alguns pós aqui. Tem até ali mais. Tem o da Prilessa. Tem o da Boca Rosa. Tem o da Fran, da Mari Maria. Todos esses eu gosto muito. Mas os meus queridinhos assim que eu gosto bastante, que eu tô usando bastante, é o da Bruna Tavares e o da Mari Maria. O da Mari Maria a minha cor é Delicate. E o da Bruna Tavares a minha cor é o Light. Hoje eu vou usar esse aqui que tá sendo assim meu paixãozinha. Se você tem pele oleosa, assim como eu, se joga nesse pó, gente, que ele é finíssimo. A gente consegue fazer aquela técnica B, que é colocar bastante pó. E mesmo assim ele não ficou com aquela textura pesada, sabe? Vou pegar o pincelzinho da Nina Ciclis, que é esse aqui, ó, da Eudora. Que ele é assim, ó, mais achatadinho. E encaixa bem aqui onde a gente vai colocar o pó. Então eu pego, tiro um pouco do excesso e vou fazendo só essa selagem nos lugares que pode acumular. Que é aqui abaixo do olho, na zona T, que a pele fica extremamente oleosa. Então eu passo aqui no nariz, faço uma selagem aqui no nariz, porque meu nariz sempre fica oleosíssimo. Centro da testa, dando batidinhas, tá? Não arrasto o produto. Queixo e coloco aqui no bulso também. E o tanto que esse pó é fino, a gente coloca bastante, ó, e nem percebe que a gente tá de pó. No resto do roxo eu venho com um pincel grandão, pego um pouco de produto e vou depositando. E depois eu faço uma, tipo varrendo aquilo tudo que a gente colocou e polindo a pele. Feita essa camada fina na pele de pó, você percebe que a pele, ó, já tá super sequinha, gente. De contorno, eu sempre gosto de passar um pouquinho de contorno em pó pra devolver o contorno natural que a gente tem no roxo e a base e o pó tira. Então eu vou vir com essa paleta aqui, ó, da Nina Secret, com esse contorno aqui que ele é mate. Ele não tem brilho nenhum, ele é opaco. Pego um pincelzinho W102 e vou pegando só um pouquinho e fazendo aqui nas extremidades do cabelo. E eu venho aqui, ó, em cima. Eu não venho daqui pra cá. Eu venho aqui porque eu gosto dessa parte do roxo mais levantada. Então eu tô usando dessa forma, passando tanto blush, ó, mais pra cá, quanto o contorno mais pra cima. E eu tô gostando que tá deixando o roxo mais assim, sabe? Mais, mais fininho. E aí não tem muito mistério e não vou passar também muito produto, não. Lembra que eu falei pra vocês que muito produto, muitas camadas de produto tendem também a deixar a pele oleosa? Aqui na papatinha, se você quiser, se você tiver papatinha, eu tenho. Então eu passo um pouquinho pra dar aquela disfarçada. Com o restinho do produto, eu dou uma apertada assim no pincel e faço só uma sombrinha aqui no nariz, ó. Quero nada daqueles contornos exagerados. Só um contorninho assim de leve, só pra devolver mesmo o contorno natural que a base tira. Iluminador vai depender aí do seu gosto. Mas como a gente tá numa pegada que eu falei pra vocês que são produtos que deram certo pra pele oleosa, eu prefiro iluminador mais fininho quando eu quero que eu sei que a pele não vai ficar com aquele aspecto oleoso de jeito nenhum. Vou passar esse iluminador aqui da mesma paletinha que eu passei o contorno, porque ele é bem fininho. Essa paleta da Nina Secret, eu amei, gente. Foi uma das minhas queridinhas que eu comprei, eu tô usando muito. Com o pincel da Levanger Delta 10, eu pego um pouquinho. E aí eu só vou passar aqui nesse ossinho também, gente. Eu não vou passar, às vezes eu pego, passo um pouquinho aqui nas bochechas e tal. Mas é o que eu tô falando pra vocês. A técnica de como vai usar os produtos também conta muito. Então eu passo só um pouquinho aqui, ó. Só pra quando tiver essa coisa de luz e sombra, aparecer um iluminadozinho aqui nesse ossinho, que eu acho bonito. Aqui no nariz eu passo só um pouquinho e queixo. Seguindo uma linha de raciocínio de produtos que eu amei, eu vou passar esse lip tint aqui, só no centro dos lábios, da Virgínia, que ele deixa, gente, o lábio sequinho. Vou passar um pouquinho mais aqui, ó. Ele é muito bonito, deixa esse efeito vermelhinho e não deixa a boca assim esturricada, aquela coisa assim marcada, sabe? Que às vezes os lip tint te deixam. Temos nossa pele maravilhosa aí pra pele oleosa, ó. Sequinha, sequinha. Você pode passar a mão, você pode encostar, não transfere. Se você gostar de blush em pó, você pode colocar aqui por cima mais blush em pó. Eu acho que assim já fica perfeita. Eu vou fazer um olho aqui com vocês, lógico, pra gente terminar o vídeo. Toda gata de bonita. E eu vou usar essa paleta aqui, gente, que é a paleta da Nina Secret. Essa paleta aqui, cristal, que ela é linda, maravilhosa. Então eu vou usar essas três tonalidades aqui, ó. Eu vou usar esse marrom pra gente começar o esfumado. Esse aqui na borda e esse brilho. Vou começar com o pincel maior, que é o número 15 da Vult. Então eu vou pegar o marrom mais escuro. E vou fazendo aqui aquele esfumado maior. Então não tem muito mistério. Aqui você pega um pincel grandão, ó. E vai fazendo um movimento vai e vem. E bolinha, ó. Tá vendo que eu tô fazendo um movimento bolinha? Vai jogando um pouquinho até a metade do olho pra fazer depois essa transição. Gente, eu que finalizei o olho junto com vocês, fazendo um tutorial. E quando eu olhei, a câmera não estava gravando. Tô nem acreditando. Mas ainda bem que o conteúdo de hoje, do vídeo de hoje, não era muito tutorial de olho. Na verdade, era a pele. Era mostrar pra vocês aí os produtos que dão super certo na minha pele oleosa. Mas basicamente eu fiz um esfumadinho com esse, como eu falei pra vocês. E passei esse brilho aqui por cima. Coloquei cílio postiço. E aqui, gente, eu tô tirando com o lenço umedecido o lip tint. Porque eu achei que com batom vai ficar mais harmônico. Então eu peguei esse batom aqui da Katarina Hill, ó. Que é uma amostra que eu ganhei. Eles me mandaram quando eu comprei alguma coisa. Mas é o batom Katarina Hill profissional. É o Marsala. E ele, gente, é lindo. Ele vai ficar muito bonito nessa make. Olha só. Olha a cor dele como é linda. Olha isso. Eu sou apaixonada nele. Ele tem uma textura cremosa, gostosa. Mas ao mesmo tempo é sequinho. Vou passando aqui o tanto que ele desliza fácil. E dá uma sensação, assim, de hidratação nos lábios. Então finalizamos nossa make. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mostrando pra vocês aí os produtinhos que deram certo na minha pele oleosa. Que eu gosto muito de usar. Se você gostou, já deixa aquele like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui o meu arroba do Instagram pra vocês me seguirem lá. Um beijo, minhas lindas. E até o próximo vídeo.